Então, pessoal, a gente está aqui hoje realizando o nosso projeto, né, que se chama Desempenna. Nós estamos na nossa quarta edição. A proposta dessa edição é trazer o conceito do grafite no Antigo Egito, né. Muito se discute da origem do grafite e a gente resolveu abordar esse tema, né, o grafite no Antigo Egito, onde o meu sócio está fazendo um personagem, eu estou fazendo umas letras 3D e juntamente a gente está abordando no background uma pegada de monumentos egípcios, né, então cada arte aqui do projeto tem uma temática diferente, né, a gente traz essa questão para trazer um questionamento para o pessoal, né, para ter uma mensagem diferente, né. Esses projetos, eles podem ter uma base de trabalho com a arte e também poder investir mais nos seus sonhos e assim por diante. E esse projeto a gente está junto com o Sesc, né, junto com o governo de Goiás e aí conseguimos esses fundos de benefícios para conseguir realizar esse trabalho.